O acidente foi próximo da ponte de cimento que passa sobre o Rio Maravilha, na BR-230, na saída para a cidade de Riachão. A dinâmica do acidente foi da seguinte forma. No mesmo sentido, estava uma moto, atrás da motocicleta, um carro, e depois do carro, uma outra motocicleta. Quando os veículos se aproximaram da ponte, o carro colidiu na traseira da moto que estava à frente. Já a motocicleta que vinha atrás do carro, acabou colidindo na primeira moto que já estava no chão. Nesse momento, passava uma carreta, e acabou atingindo o condutor que primeiro caiu da moto, após sofrer a colisão com o veículo de passeio. O motociclista não resistiu e morreu. Ele foi identificado como Paulo Henrique Moraes, de 25 anos de idade. O outro condutor da motocicleta, que também se envolveu no acidente, ficou com vários ferimentos e foi encaminhado para o hospital.